É o DJ bruxo, porra Aí é o brabo do agressivo, aí do repeat agressivo, porra Gente de Pablo, RB Fogo do moleque, fogo na buceta Esse é o bonde dos loucos, te leva pra ver estrela Vem as safadinha e também as careta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Se o bonde dos loucos, te leva pra ver estrela Vem as safadinha e também as careta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Vem as safadinha e também as respira Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta